Segura Pai Se a vida inteira você esperou um grande amor E de triste até chorou sem esperança de encontrar alguém Fique sabendo que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim não pude entregar o meu carinho Se na tua estrada não houve flor, foi só tristeza enfim E em cada dia sem ter amor, foi tudo tão ruim Vou confessar então, meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir Por isso é que decidi, não fico nem mais um minuto aqui Eu vou buscar o meu amor, o meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou olhar você bem Guarde o meu coração Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou deixar você tão só Se na tua estrada não houve flores Foi só tristeza enfim E em cada dia sem ter amor, foi tudo tão ruim Vou confessar então, meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir Por isso é que decidi, não fico nem mais um minuto aqui Por isso é que decidi, não fico nem mais um minuto aqui Eu vou buscar o meu amor, o meu amor Eu nunca tive alguém Eu nunca tive alguém Agora vou olhar você, meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou ficar também tão só Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou deixar você tão só